Bom dia! Bom dia! Você viu o cartaz da Polícia Federal, né? Procurando o Batista. Procura-se o Batista. Eu achei que era gozação, rapaz. Eu também pensei que fosse gozação. Quando eu vi aquelas fotos, as vinhas... Eu achei que fosse uma gozação, achei que fosse uma meme. Não, não, mas é uma gozação. Ou é uma meme? É uma meme. Batista escafedeu-se. Deixaram escafedeu-se. Aliás, avisaram para ele escafedeu-se. Toda essa demora da justiça foi para dizer, foge porque errou. E uma vez que o Bolsonaro foi eleito, era óbvio que a decisão seria pela extradição. Porque é assim que funciona, viu, pessoal? O Batista conhece o STF, né? Pois é. A questão técnica era somente essa. Verificar quem seria eleito. Como o poste do Lula não foi eleito, foi eleito o Bolsonaro, então a questão técnica pendeu a favor da extradição do Batista. Que era óbvio que deveria ter sido extraditado há muito tempo, há muitos anos. Não, não deveria ter sido aceita o pedido de refúgio dele. Claro. Porque o Brasil tem, como a gente já escreveu 300 vezes, tem um acordo de extradição com a Itália. O que o Lula fez foi um abuso que foi posteriormente corroborado pela covardia do STF, que não seguiu as normas e as leis internacionais que obrigavam o Brasil a extraditar um assassino. O cara matou quatro pessoas. Terrorista. Um terrorista assassino. Um terrorista que matou quatro pessoas. E foi como nós escrevemos, quer dizer, a gente vem escrevendo faz tempo, a imprensa brasileira primeiro o tratava como ex-ativista. Assim, sabe? Tem o ativista que defende as baleias e tem o ativista que mata e aleja a gente. É isso aí. Agora não trata mais como ex-ativista. Trata como o italiano. Então é o seguinte, viu, Diogo? A Itália condenou o terrorista Cesare Batista pelo fato de ser italiano. Mas a gente, sem dúvida... E ele está sendo extraditado, ou seria extraditado, caso ainda... Já é um passo... O fato de ser italiano. Já é um passo adiante. Porque a imprensa até a semana passada tratava o Batista como brasileiro. Brasileiro. Ah, é. Porque tem um filho brasileiro. É. E por esse motivo ele tinha o direito de permanecer em território nacional. Agora ele já virou italiano. Agora já pode mandar embora. Só que no meio tempo ele virou boliviano. Então... Boliviano. Pois é. Ou mexicano. Vai saber. O fato é o seguinte. As nacionalidades agora viraram peças acusatórias ou demonstração de acusação. Porque também eu ouvi na televisão brasileira, viu? Não sei se você já te contou isso. Mas eu pus até no meu Twitter. No momento eu estava assistindo o noticiário e se referiram antes desse atentado em Estrasburgo aos atentados do Charlie Hebdo, que fizeram três anos, né? Que estão para fazer quatro, aliás, em janeiro. E que eles foram vítimas, os jornalistas, tal, o jornal, de terroristas franceses. Entendeu? É um dos janeiro. Claro. Não eram islâmicos. Sabe? Porque isso pode suscitar a islamofobia, a xenofobia. Olha, enquanto... Você reproduziu hoje um artigo do Carlos Alberto de Franco falando que, olha, ou a imprensa volta a chamar as coisas pelo nome e a não ficar com fantasias, né? Por exemplo, como aquela de que o Lula era candidato a presidente da República, sendo que talvez só nós dizíamos que não, que isso era impossível. Tem que começar a chamar as coisas pelo nome, né, pessoal? Terrorista é terrorista, né? Na Venezuela... Não é que os venezuelanos fugiram da crise da Venezuela, esses que estão em Roraima querendo asilo no Brasil. Eles fugiram de uma ditadura. É claro. A ditadura. O Cesar de Batista é terrorista. E os terroristas, o Charlie Hebdo, são franceses, mas a Damaris Alves, segundo o Demetrio Magnole, é uma fundamentalista islâmica. É uma fundamentalista islâmica. É sensacional. É uma inversão tão absurda, né? É tão absurda. O boliviano. Não. É sensacional, né? Olha, independentemente... Mas foi o que você acabou de falar. É uma inversão total de valores. Total. Em que a Veja chama o desconvite a esses tiranos latino-americanos, que é uma decisão obviamente acertada do Jair Bolsonaro, de convidar esses delinquentes para a própria posse. Gesto deselegante. O gesto deselegante... E é óbvio que o que aconteceu ali, eu tenho quase certeza, foi o seguinte, o Itamaraty, no molde automático, digamos assim, protocolar, já convidou, sem ouvir o que seria empossado, ou novo, o futuro ministro das relações exteriores. Então, não é que houve um convite, um desconvite, houve um descompasso evidente. E quer saber? Não é deselegante, como você falou, porcaria nenhuma. É elegante, é elegante, aliás, é um gesto elegante, com os venezuelanos, que estão passando fome e sendo perseguidos, e com os cubanos, que passam por situação semelhante. Então, é um gesto elegante para com esses povos, e não deselegante. É isso aí. E a propósito de terminologia, o médium João de Deus, a gente aboliu o médium no nosso antagonista, né? É suspeito de estupro, né? Vamos combinar, né? É um crime dele. Suspeito de ter cometido um crime gravíssimo com 300 mulheres. A gente não está falando de uma... O advogado dele está tentando englamear a reputação das acusadoras, né? Já falou que uma é uma ex-prostituta, com uma história de extorsão. São 300 denúncias. Não, 300 denúncias. Acho que mostrou uma mulher que denunciou o caso de abuso sexual do João de Deus de 2008. E o caso foi levado adiante porque a justiça cometeu um erro. Evidentemente. E nós fomos os primeiros, o antagonista foi o primeiro a dizer que a filha do João de Deus estava processando o pai também por estupro. E, olha, é um relato bastante convincente. Houve também uma tentativa de entrevista de um australiano, jornalista australiano, que também foi ao ar ontem pelo Fantástico, em que o João de Deus se recusa a continuar o assunto porque já havia uma acusação de abuso nos Estados Unidos. E o australiano faz essa pergunta e fala sobre dinheiro. e ele interrompe, o João do Pênis, interrompe a entrevista e depois quer, faz uma intervenção no sentido de até tentar, que queria ver o que o australiano tinha gravado, o australiano se recusa e tem ali um final conflituoso. Outros dizem, inclusive, que esse João de Deus se comportava como um coronel em Abadiânia. Então é o seguinte... Não, uma rede de conivência, de cumplicidade... É evidente, claro. Inclusive porque o município que dependia, esse município acabou virando dependente do centro do sujeito. São 300, né? Não é uma alucinação coletiva. Não é um caso, dois casos. Você pode até colocar sobre questão. Tudo bem, ainda o sujeito ainda não foi condenado. Não. Mas que mesmo movimentou. Aí vem a história dos 35 milhões, né, Dioguí? É isso aí. Movimentou 35 milhões, logo começaram a surgir as denúncias. Aí o que é o movimentar? Aí vai o advogado e diz que, na verdade, não, aí o MP... Não, isso é ocultação de patrimônio, tentativa de ocultar patrimônio. Aí o cara, o sujeito, o advogado, diz, não. Na verdade, ele baixou 35 milhões de aplicações financeiras para fazer frente às suas necessidades. Quem é que tem necessidade de 35 milhões de uma hora para outra, sendo que não é uma empresa? Lógico. A rigor. Quem é que tem 35 milhões em primeiro lugar? Pois é, não. Já vamos também para os 35 milhões. Porque, assim, não é que o sujeito tem uma empresa, é um empresário, trabalha, gera... Não, 35 milhões. 35 milhões. Não, e tornou... Não, e quando você baixa para a tua conta corrente, esse dinheiro se torna líquido. E dinheiro líquido... Líquido serve para... Uma fuga. Para fuga, claro. Para financiar uma fuga. Comprar moeda estrangeira. Claro, é dinheiro líquido. Comprar boas vontades, como a gente sabe que existe. É dinheiro líquido. Então, assim, para que que era? Não existe. E vamos esquecer, na época dos militares, o sujeito foi preso por contrabando de material sensível, material até com potencial nuclear. Minério, né? Minério lá que tem urânio. Não é uma história bonita, né, gente? Não é uma história legal. Um negócio de uma escualidez. Mas aí, voltando à terminologia, ele continua sendo chamado de homédium, né? Eu acho que estava na hora de começar a chamá-lo de suspeito, de estupro e abuso sexual, ou de, como eu venho tratando, de curandeiro. O que nós falamos, voltando ao De Franco, a gente sempre chamou o Lula ou de presidiário, ou de criminoso, ou de chefe da Orcrim, não de ex-presidente, candidato do PT, esse tipo de coisa. O cara tem de ser tratado pelo que é. Foi reconhecido como tal. Ele é um criminoso condenado. Ele é um presidiário. O cara tem de começar a ser tratado como assim, dessa maneira, direta. Porque você não pode confundir as coisas. Você não pode tratar como um fato corriqueiro um bandido condenado se candidatar à presidência. Então, isso que denota e demonstra que a imprensa está defasada. Claro. Aos fatos. E é encobridora, né? Porque também não dá para chamar o Batiste de ex-terrorista. Não dá. Ele seria ex-terrorista se ele tivesse cumprido a pena dele. Claro. E reconhecido os crimes que cometeu. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele é um foragido e não reconhece que cometeu os crimes que cometeu. É lógico. Também precisam parar. Uma vez condenado pela justiça num país democrático, você não pode tratar assim, acusado de... Ele não é mais acusado dele. Ele é condenado por... É condenado em todas as instâncias. É, mas estamos falando de Lula, estamos falando de Batiste, e tudo mais. Que história é essa? Sai a decisão em segunda instância e o sujeito continua sendo tratado como acusado de... Não, senhor. Não. Olha, num regime de exceção, você pode até fazer dar esse passo para trás. Mas não se tratando de um regime de exceção, não pode. não dá. O STF reconhece a prisão em segunda instância e a imprensa não. E a imprensa não. A imprensa vai esperar até o Gilmar Mendes dar a última palavra daqui a 18 anos sobre os casos de corrupção, por exemplo. Não dá. Ainda é tudo inacreditável. O Maduro é uma ditadura. Ele é um ditador. Afora, uma coisa que nós já abordamos também em relação ao Venezuela é dizer que os caras estão fugindo... Acho que eu já repeti isso. Estou me repetindo. Só da crise. Não é crise. Estão fugindo da ditadura. Claro. Tudo tem que ser tratado como o que é. Não dá para mascarar os fatos. Só a propósito de mascarar os fatos. Esta semana a gente tem o depoimento do Fabrício Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro. Espero que a gente no Antagonista consiga descobrir qual vai ser... antecipar qual vai ser a mentira que eles vão contar. A Cruzoé, a Cruzoé, de certa maneira, antecipou dizendo que seria fruto de venda de bugiganga. Sim. Ou seja, ele seria um sacoleiro que movimentaria esse dinheiro. Então, assim, agora resta saber se nós teremos de chamá-lo de laranja ou não. É, porque na verdade o que torna ainda mais obscura essa história é que foram sete os servidores que passaram dinheiro para ele, para esse Fabrício Queiroz, mas cinco fazem parte da família dele. Então, não são sete realmente. Tem a mulher, tem a enteada, tem a filha, tem a... tem a filha do outro casamento, tem o marido da... O marido da ex-mulher. Então, tem várias pessoas que fazem parte do círculo familiar do Queiroz. Então, venda de bugiganga para eles não foi. O repasse de 99% do salário da filha para ele, é evidente que não se trata de uma venda... Ele não vendeu rádio e pilha para a filha. E a filha não gastou 90%, alguma coisa que vale... 1% ela sobrevive. Acho que não. Não, não. Então, a gente tem que tentar... Vamos tentar... Ali tem que abrir tudo, inclusive, não só do Flávio Bolsonaro, mas dos outros também. A lista é enorme. A lista é enorme. Hoje, o Globo diz claramente que os casos vão ser separados. os 21 deputados vão ter procedimentos penais ou administrativos separados, cada um para um lugar. O Flávio Bolsonaro vai para a PGR e, obviamente, o caso, a gente já conversou sobre isso, o caso sobre o Jair Bolsonaro não vai adiante porque ele é presidente da República, mas sobre o Flávio Bolsonaro pode ir. E assim como os petistas, os... E é óbvio, é óbvio que no caso do Flávio Bolsonaro fica mais em evidência por ser quem é. Lógico. Evidente é eleito. Lógico. É natural que seja mesmo assim. E há um incômodo de todo... Os generais vêm assoprando para a imprensa esse desconforto de não ter uma resposta mais ou menos plausível sobre esse assunto. Eles estão todo dia tem um recadinho na imprensa. Ano, venham por favor com uma... Contem uma mentira bem contada por favor porque desse jeito é indefensável. Não dá para ficar fugindo da imprensa. Não, não dá. Não dá para fugir e no mínimo esses valores têm que ser ressarcidos. É, lógico. Pode haver até uma sanção administrativa e com isso se liquida o negócio. Mas a questão... Alguma coisa tem que acontecer. Claro. A gente sabe que não é um esquema tipo Odebrecht. Não é uma coisa gigantesca que envolve... É, mas também não dá para... É, mas é o que eu sempre digo. Começa assim. Começou assim, sem dúvida. Começou assim. Então, assim, não pode... Isso até... Isso vai, aliás, ao encontro do discurso do presidente eleito. Não haverá mais tolerância com qualquer tipo de corrupção. Então, é bom que comece por aquela casa. Enfraquece o governo dele. Quer dizer, a melhor defesa que ele pode fazer nesse caso é abrir o jogo. Não se trata de igualar processos, questões... Ele foi eleito porque ele não é igual, exatamente. Exatamente. Roubalheiras bilionárias e esse esquema. Mas também não dá para achar que isso é de só menos. Não pode. não pode. Sobretudo, não pode ficar se escondendo da imposta. E tem que começar a diminuir drasticamente, como a gente já falou aqui, o número de assessores parlamentares. Aliás, a primeira coisa que eles deveriam estar fazendo é uma canetada para liquidar com esse troço. Eu apoio o presidente da Câmara que se comprometer a cortar dois terços dos assessores. Tem que ser assim. senão perde a credibilidade, o discurso fica vazio e não é o que se espera neste momento. Está começando a ver. A expectativa em relação a Bolsonaro é incrivelmente positiva. Ele tem que provocar isso daí. que a Cruzoé vai publicar nos próximos números, talvez, enfim, não é uma questão de verificar o prazo disso, mas possivelmente no primeiro número da Cruzoé nós temos uma pesquisa exclusiva sobre as expectativas em relação ao governo Bolsonaro com coisas muito pontuais. Desde privatização da Petrobras, privatização do Banco do Brasil, até questões como corrupção, reforma da Previdência. Os resultados prévios que eu já tive acesso são muito interessantes e realmente as expectativas de qualquer maneira, as expectativas são muito otimistas em relação a esse governo que assumirá a partir de 1º de janeiro. Tem que fazer jus a essa expectativa. É isso aí. E a gente vai ficar cobrando. Bom. Não é um gesto deselegante do antagonismo? Não, não é. Do jeito nenhum. Transparência. Exatamente. Tudo sempre com muita elegância. Tudo sempre com muita elegância e sem dinheiro público. Sem dizer sempre o pagamento estatal. É isso. Tá bom, queridão. Tchau, Dioguito. Até quando? Até quinta, né? Até quinta. Até quinta-feira. Totalmente a noção do tempo. Até quinta. Até quinta. Tchau. 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 Tchau.